É um protozoário encontrado principalmente nas fezes de gato. O parasita pode provocar lesões na retina e levar à cegueira. No caso da dona Adélia, foi a idade que levou a uma atrofia de retina, degeneração comum em idosos. Eu tapava o olho direito, olhava no rosto das pessoas, eu só via metade do rosto. Agora eu tapo o olho direito e olho com o esquerdo, eu vejo o rosto completo, um pouco embaçado, mas isso sempre eu tive. Em 2017, a Josélia perdeu a visão do lado esquerdo, depois de sofrer uma oclusão da veia central da retina. É quando um vaso estoura, é como se fosse um derrame ocular. A catarata também é uma das causas comuns de cegueira. O glaucoma, que é uma doença silenciosa, e a retinopatia diabética, quando o excesso de glicose danifica os vasos sanguíneos da retina. Estudos indicam que as mulheres têm um risco maior de deficiência visual do que homens. Duas em cada três pessoas cegas no mundo são mulheres. Um total de 27 milhões. E o mais impressionante é que 80% dos casos poderiam ser evitados. A presidente da Sociedade Goiana de Oftalmologia diz que o acesso à saúde dificulta o acompanhamento frequente. E muitas vezes as mulheres se colocam em segundo plano. As mulheres muitas vezes se preocupam muito com a saúde dos seus familiares, dos seus cônjuges, dos seus filhos, deixando para si esse retardo em busca de assistência médica. Então isso agrava muito essa questão da saúde ocular. Ela diz que a variação hormonal também contribui para uma maior prevalência das doenças oculares em mulheres. E alerta para um problema comum na nossa região e que aparece depois da menopausa, a síndrome do olho seco. Diminui a qualidade de vida das pacientes, afeta a qualidade também de visão, muito prevalente no nosso meio, sobretudo Goiás, que é uma região muito, muito seca. Então são distúrbios prevalentes, que aumentam, não é só de dois terços, talvez um pouco mais aí essa incidência. Obrigada.